Queimei a bunda no São João, do Zayt Uhum, certo, aí no caso eu tenho que falar isso, né? Uhum, é... Ok, Zayt, olha a pedra Ô, peraí, o roteiro é errado, cara Ah, é... Ah, então no caso... Zayt, olha a bomba Ai, meu pé, hoje você nem acendeu, menino Corre daí que o pavio tá aceso Peraí, é sério isso? Ah, São João, a festa é assim igual Mas ele não é baseado só em bombas E sim a história... Olha, gostava de festa de mim, meu velho Agora solta a bombinha Por um entretenimento isso aí Não sei o que acontece no início do mês de junho Que o pessoal aqui do bairro fica na maior bad Com a desculpa que vai passar o dia dos namorados sozinho Aí eu te pergunto, filhão No dia do índio, você passa com ele? No dia da bandeira, você passa com ele? No dia do elefante falante, você passa com ele? Não responde Exatamente isso Mas então, você nunca saiu em uma aventura de barraca a barraca Em busca das... Eu não entendo muito datas comemorativas E na realidade, era aquelas bombinhas que jogavam no chão e faziam ataque Essa é a mais sem graça Quando não era bombinha, era aquela... Mas agora aqui tem que acender Eu sei, é Nossa, sacanagem, velho Perigoso Não me lembro o ano exatamente dessa história Mas eu lembro que eu era bem criança Todo ano aqui no bairro, algumas pessoas fazem fogueiras na frente das suas casas E na minha casa não foi exceção Fogueira na frente de casa? Geralmente eu e meus amigos juntava todo o dinheiro que ganhava dos parentes Isso aí era pra comprar umas bombinhas baratas Só que nesse dia especial, alguém queria comprar algo bem louco E aí, todo mundo concordou Menos... Nossa... 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 Que a grande parte das crianças curte porque é barato Acho que... Acho que é traque isso Acho que é traque isso Eu e meus amigos quase conseguiu a forma de os destruidores de fogueira Isso antes de destruir a fogueira da minha casa É, tá legal Eu tava com a bombinha pequena só, poxa Aquelas de dia sem mesa pequenininha Eu acabei ficando de castigo Podendo ficar apenas na minha fogueira Até aí, tudo bem Meu irmão tava assando milho Minha irmã tava preparando amendoim E eu tava lá, mexendo com fogo Mexendo com fogo Criança gosta de mexer com fogo, né? Bizarro isso Essa história de doer o bubom Literalmente Não lembro o que eu tava fazendo na fogueira Provavelmente não era algo inteligente Aí apareceu minha irmã Que trouxe um copão com vários amendoim dentro Peguei os copos Foi me sentar Até aí, tudo bem Eu tava ali sentado De costas pra fogueira De costas pra fogueira Minha nota, gente De costas pra fogueira Obrigado Eu tava de costas pra fogueira Sentado no chão Ai, não, poxa Minha de um momento Deve ter ficado com o bubom assado Pelando Torrando E pra jogar água Meu irmão me levou nos ombros Direto pro chuveiro Olha aí sua dica Se não funcionou Foi bom, foi bom Mas não demorou muito Pra ficar revoltado E ter chutado a fogueira E foi assim que eu deixei Chutou a fogueira Direto pro chuveiro De novo Um troço pegando fogo Eu vou chutar Oi, se você curtiu essa atuação Deixa seu like Se inscreve Mas eu lembro Quando eu era mais novo Eu adorava aquelas bombinhas Essas tracks assim Que é como se fosse um fósforo maior Só que explode, sabe? E eu lembro que demorou muito tempo Pra eu poder pegar coragem Pra poder estourar uma Na própria mão Era... Era... Quem conseguia fazer isso Era muito radical Mas aproveita agora Pra clicar no vídeo Que tá aparecendo aqui do lado Clica aí que você já vai pro próximo E eu também espero Te ver no próximo vídeo E tchau Tchau Tchau